Apresentei um plano de trabalho e ele foi aprovado pela Comissão Especial, que ao final apresentará uma proposta de aperfeiçoamento do marco regulatório sobre PPPs, concessões e fundos de investimento. Durante o mês de agosto serão quatro audiências públicas. Na primeira delas virão três ministros para apresentar aquilo que o governo está fazendo nesta área e indicar quais as dificuldades que tem com relação à legislação. A mesma questão será ouvida dos especialistas que nós convidamos, que são pessoas de grande conhecimento jurídico e que vão nos auxiliar a fazer essa reflexão exatamente no dia 21. E já no dia 27 e 28, em agosto ainda, virão as grandes concessionárias ou aqueles que trabalham em PPPs. É no setor de energia, é no setor da infraestrutura logística, é no setor de saneamento, é no setor da habitação, diferentes locais em que PPPs e concessões têm feito a diferença. Já no mês de setembro, nós vamos aos estados, vamos em pelo menos 10 estados, para ouvir as experiências, ouvir também os municípios que têm tido dificuldades e muita vontade de fazer exatamente que as PPPs e as concessões deem certo para poder aumentar o investimento. Estou muito animado, a comissão começou já em pleno vapor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.